Música A segunda edição do abate técnico de animais canxin superprecoce reuniu na cidade de Lençóis Paulista cinco importantes criatórios de seleção da raça Ao todo, 102 animais puros, meio sangue e 3 quartos canxinelore foram para o abate Eles são parte de um programa desenvolvido pela Unesp de Botucatu em parceria com a Associação dos Criadores Os professores Mário Arrigoni e Antônio Carlos Silveira do Departamento de Nutrição Animal da Unesp acompanham o trabalho desde o início Nós estamos avaliando a precocidade da raça dos cruzamentos em que entra o canxin que nós temos nesse experimento canxin puro sangue meio sangue e 3 quartos de sangue tanto macho como fêmea e nós estamos avaliando a terminação desta raça e quanto que os cruzamentos estão interferindo em relação ao canxin Nós sentimos no abate que as fêmeas muito bem terminadas com 13 arrobas aproximadamente os números corretos ainda nós não tivemos e os machos com 18 arrobas aproximadamente todos eles com 14 meses de idade bem batendo 14 meses de idade os resultados foram bastante satisfatórios as fêmeas muito bem terminadas acredito eu com uma média de 5 milímetros de gordura de espessura de revestimento enquanto os machos acima de 4,5 isso nos agrada muito está acima de nossa expectativa Qual foi o lote que surpreendeu mais? Machos ou fêmeas? Não, olha o que me surpreende sempre são as fêmeas porque elas são muito bem terminadas uma carcaça de 13 arrobas 13 e pouco arrobas e muito bem terminada um 6 milímetro de gordura de acabamento isto nos agrada muito Você há 20 anos trabalha selecionando fêmeas da raça canxin a gente sabe que a fêmea até pouco tempo não era um objeto de muito desejo no que se referia a produção de carne de uns tempos para cá vocês fizeram um trabalho muito intenso na melhora dessa fêmea para tornar ela também uma grande produtora de carne como que você avalia esse trabalho e como que você vê hoje a fêmea canxin como uma potencial produtora? Na verdade não que nós tenhamos desenvolvido algo específico para o desenvolvimento da fêmea canxin como produtora de carne ela está inserida dentro de um contexto geral que é de uma melhoria genética da raça canxin tanto da parte de reprodutores envolvendo também a parte da fêmea porque o resultado do bovino nunca pode ser creditado somente a uma das partes quer dizer, não é somente o touro que é o responsável pela produção de um bom animal destinado ao frigorífico ele depende também digamos assim metade ele depende de uma boa fêmea que tenha uma boa conformação frigorífica é isto que nós procuramos desenvolver este foi o nosso objetivo e tem sido ainda nestes últimos anos os animais passaram por 150 dias de confinamento nesse período os pesquisadores tiveram especial atenção com os cruzados estreantes no programa Na sua avaliação qual a contribuição que um projeto desse traz para o cruzamento industrial como um todo? Então, o cruzamento industrial tem mais uma resposta porque dentro do grupo canxin especificamente como foi desafiado um meio sangue e um 3 quartos nós estamos vendo que a viabilidade tanto de peso de carcaça como rendimento e principalmente grau de cobertura ela é factível ela é boa e dá para a gente investir nesse tipo de cruzamento O sistema superprecoce ele estabelece que o animal desmamado aos 7, 8 meses ele tem que ser abatido antes dos 15 meses atendendo as 16 arrobas no mínimo e uma quantidade de gordura de 4 milímetros no mínimo na região do contrafilé isso é monitorado lá na faculdade por ultrassom e nós estabelecemos que o animal já tem um ponto de abate sinalizamos que ele já está em ponto de abate cruzamos a informação de peso e acabamento esses animais eles são desmamados e já são confinados muitos dos animais que vocês acompanharam eles foram desmamados no caminhão quer dizer saíram da fazenda e foram desmamados e lá nós confinamos com uma dieta relativamente de alta energia e alta proteína para poder fazer essa terminação até os 15 meses Professor, dentro desse processo o que é genética e o que é manejo propriamente dito? As duas coisas elas vão se na verdade você vai justificar todo investimento de genética e desafiar na nutrição e essa resposta que nós estamos tendo é aquilo que a gente está procurando se as coisas foram sincronizadas e se essa genética está sendo atendida de acordo para mostrar todo o seu potencial Os animais chegaram a Unesp em julho com os machos pesando em média 280 quilos e as fêmeas 200 quilos Na pesagem feita logo depois do abate as fêmeas ficaram com peso entre 13 e 14 arrobas Já com os machos esse peso subiu para 510 quilos Na verdade esse tipo de trabalho que está sendo feito juntamente com o pessoal da Unesp é um trabalho em que foi uma das propostas minhas até e juntamente com outros criadores a proposta foi aceita e nós iniciamos esse trabalho o ano passado fazendo esse programa juntamente com o pessoal da Unesp de Botucatu onde nós procuramos entender algumas coisas que nós como criadores não entendimos depois da nossa porteira nós entendimos muito bem aquilo que acontecia até antes da nossa porteira depois da nossa porteira nós não tínhamos uma ideia muito clara e também de modo geral os frigoríficos não tinham muito dessas informações para passar não tinha uma didática então nós procuramos o pessoal de Botucatu para que eles pudessem fazer um programa para nós e nós fomos muito felizes nesse programa porque nós fizemos o programa para saber exatamente o grau de conversão alimentar o tempo de acabamento o grau de gordura que esses animais poderiam ter e para nós tivemos uma e para nós foi uma surpresa muito agradável o ano passado no abate em que os nossos animais todos eles de modo geral segundo o professor Mário Arrigoni que é o professor titular e pesquisador da Unesp eles atingiram todos aqueles animais todas aquelas carcaças elas atingiram o cota Hilton outro fato bastante discutido entre os criadores foi a relação que hoje existe entre pecuaristas e frigoríficos sobre o pagamento da carne na nossa fazenda do Mato Grosso nós já conseguimos mandar para esse projeto mais ou menos 60% a 70% da nossa produção significa que está indo muito bem os animais estão cada vez melhores a gente vem aprendendo com o tempo como produzir esse tipo de animal já temos uma grande experiência em relação a isso o que precisa é esse tipo de carne ser um pouco mais valorizada pelo mercado porque é uma carne diferenciada está certo pela propriedade dos animais um acabamento excepcional que esse animal dá dá uma carne muito macia com acabamento de gordura e a única coisa que precisa ser um pouco melhor remunerada porque para você chegar nesse estágio teve muito investimento em genética muito investimento em produção nas fazendas então é um produto diferenciado que precisa ser um pouco melhor valorizado mas a parte técnica que eu posso falar é que realmente dá uma produção muito boa e estamos conseguindo girar a fazenda um pouco mais rápido aumentando o giro para poder ter uma lucratividade um pouquinho melhor a associação participa dando todo o suporte técnico através da sua equipe além disso ela tem também o papel de mediadora e de representar os criadores no programa do Super Precoce o projeto do Novilho Super Precoce uma parceria entre a ABCK e a Unesp de Botucatu se iniciou em 2004 com alguns criadores interessados em demonstrar ao mercado quais as qualidades oficiais que a raça tem o pecuarista criador de canxi já sabe das qualidades que a raça tem e da qualidade da sua carne e do seu animal que ele cria então procuramos a Unesp Botucatu que são os pais do Super Precoce com o professor Silveira e o professor Mário Arrigoni e fizemos uma parceria com animais puros esses animais foram abatidos e os resultados demonstrados oficialmente pela Unesp foram excelentes no ano de 2005 nós estendemos essa parceria para animais meio sangue e 3 quartos tanto machos quanto fêmeas que é o que o pecuarista comum o pecuarista do Brasil utiliza com maior frequência utilizando o touro canxim em cima de uma vacada comercial que é muito fácil de se ter e os resultados então que nós temos preliminares são excelentes demonstrando todo o potencial e as qualidades da raça canxim para um mercado tão exigente quanto o mercado externo do país como a Europa e Estados Unidos os mercados que vão agregar valor a uma carne de qualidade como nós buscamos a ideia original era criar uma carne diferenciada para um público diferenciado isso porque o canxim tem um potencial muito bom para isso a carne do canxim hoje em dia é muito valorizada e os consumidores externos sabem dessa qualidade dessa carne e estão vindo buscar aqui no Brasil parcerias com criadores para comprar esta carne e não depender apenas do frigorífico eles vêm às fazendas verificam os animais verificam a procedência os tratos contratam um frigorífico para prestar serviço e levam essa carne diretamente para a Europa vocês acreditam que com isso vocês vão mudar um pouco essa relação que hoje existe entre criador e frigorífico na relação de compra eu acredito porque o frigorífico tem que valorizar e premiar as carcaças dos animais que produzem carne de qualidade e de renome então o pecuarista tendo essa ferramenta de negociar direto com o comprador externo o frigorífico vai prestar um pouco mais de atenção e vai valorizar a carne de qualidade e de animais super precoces como os nossos logo depois do abate os animais passaram por uma primeira avaliação onde foi medido o peso e a conformação dos cortes a próxima etapa será lá no laboratório de qualidade da carne da Unesp de Botucatu onde os técnicos vão avaliar outras características como a marmorização a maciez o pH o colesterol que estão mais ligadas a qualidade da carne para o consumidor final o 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 Legenda por Sônia Ruberti